As cidades funcionam assim. Vão crescendo e quando encontram um rio, não dão muita bola. Passam por cima e continuam crescendo. Quem tem dinheiro fica no centro e quem não tem fica na periferia. Pode parecer que a cidade cresce sem planejamento, mas ela é desenhada pelo mercado imobiliário. Quem sai perdendo é você e o meio ambiente. Defendemos a justiça ambiental e uma cidade melhor para todos. Feliz é o pessoal! Tchau!